Prefeitura, Câmara e Fórum participam na festa de São Francisco. Os poderes executivo, legislativo e judiciário estiveram participando como noveneiros na terceira noite da 61ª festa de São Francisco de Assis, padroeiro da cidade de Paulo Afonso, que este ano trouxe como tema Levando Jesus Cristo a Todas as Pessoas. Anualmente, os poderes públicos fazem parte da programação religiosa e festiva do evento que homenageia o padroeiro São Francisco de Assis nas comemorações alusivas sediadas na Igreja da Matriz. Centenas de pessoas participaram da festividade, que foi aberta com a entrada dos noveneiros e celebrantes ao palco. Representantes de todos os setores envolvidos nesta celebração adentraram conduzindo bandeiras e cartazes representando cada segmento. Tendo como destaque o prefeito municipal, doutor Anilton Bastos Pereira, e a primeira-dama Ana Clara Moreira, o juiz Rosalino dos Santos Almeida e Celina Maria Braga de Carvalho. Recentemente, doutor Anilton, o senhor falou que o turismo é uma realidade em Paulo Afonso. Pode-se considerar nesse contexto que o turismo religioso também está aí inserido? É, eu não tenho dúvida. Acho que tem tudo a ver o turismo com Paulo Afonso e com São Francisco. Mas já visto que o nome foi dado a São Francisco para ter descoberto no seu dia. Eu acho que nesse dia de São Francisco o que a gente gostaria de ter é tudo o que a oração de São Francisco diz. Que a gente possa ter menos ódio, que possa ter mais amor, mais compreensão. É isso que a gente quer. E o turismo é uma realidade sim e passa também pelo turismo religioso. Eu acho que Paulo Afonso, mesmo sendo uma jovem senhora de 53 anos, acho que cada dia que passa, cada dia que a gente vê, se renova. Eu quero que hoje, quando a gente está comemorando já a Semana de São Francisco, eu quero que Paulo Afonso possa estar inserido sim dentro também do turismo religioso. O ponto alto foi a celebração realizada pelo padre Roberto Ribeiro, de Itacaratu, Pernambuco, auxiliado pelo padre Celso Anunciação. Na homilia, Celso falou da importância da celebração da vida e da recuperação da positividade da pessoa humana. É isso que a gente está procurando com esse novenário. Nós somos bombardeados por violência, por imagens negativas do ser humano. Então fazemos esse trabalho para recuperar esse novenário, a positividade da pessoa humana. Então é isso, nos encontrarmos como pessoas e celebrarmos essa grandeza de ser pessoa. Com quase duas horas de duração, a novena teve diversas animações com cantos, leituras de mensagens, homenagens e atos teatrais. Em meio à multidão, encontramos com Genivaldo Teixeira. Trajando as vestes de São Francisco de Assis como forma de agradecimento, Genivaldo tinha razões suficientes para celebrar a vida. Há oito anos atrás eu tive um problema de intestino e fui submetido a uma cirurgia, a qual foi apresentado um tumor maligno e após saber desse fato eu passei por sessões de quimioterapia e através da minha situação, que eu me encontrava, a saúde frágil, foi feito esse pedido a São Francisco que se caso eu voltasse, o normal, para dar continuidade à minha vida com minha família, eu participaria de todas as novenas aqui em Paulo Afonso, na Fecha São Francisco. Ao final da celebração, um show de fogos de artifícios marcou o início da parte festiva, composta pela Praça de Alimentação nas Barraquinhas de Comes e Bebes. Tiveram participação especial representantes do Terço dos Homens e espetáculo Luz e Som. Os festeiros estarão encerrados na quarta-feira, dia 4, com a processão fluvial saindo da Igreja de São Francisco. Obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.